Bem, é um prazer encontrar o meu prezado Francisco Marshall, que é curador do estúdio Clio, enfim, que é um espaço, um ambiente maravilhoso que nós temos do ponto de vista cultural em Porto Alegre. O Francisco Marshall, que é professor da URGS também, e que está assinando um dos capítulos de tapete, trama de sentidos, a convite do Gelson da Lenira, nesses 15 anos da Express do Oriente. Prazer te encontrar, Marshall. Prazer todo meu, Diego. Isso é uma alegria te ver. Tu está sempre no lugar certo, né? Prazer, meu. Aliás, parabéns pelo Líderes e Vencedores. Tem um prêmio, Líderes e Vencedores, que é um prêmio tradicional, Federação com a Assembleia Legislativa, voto direto de pessoas, enfim, de Porto Alegre, da sociedade, no âmbito cultural, político e tal, e o Marshall foi escolhido, estúdio Clio. Pela nossa honra, fiquei sabendo, foi um voto unânime dos jurados. Ficamos muito lisonjados, o estúdio Clio está há 5 anos em Porto Alegre, com produções originais, com uma contribuição importante na defesa da memória cultural, de um patrimônio vivo na cidade. Então, é uma distinção muito ilustre. Me diz uma coisa, existe cultura que possa florescer, Marshall, sem liberdade? Impossível. A cultura é um ato de liberdade, ela depende de um arrojo de criadores. O criador cerceado não floresce, não existe, ele vira um refém. Então, a vida intelectual, a vida artística, ela é em si um brado de liberdade, com todas as consequências éticas, ideológicas, educacionais. Satisfação em encontrar o meu prezado Paulo Raimundo Gasparotto, sempre presente há bastante tempo nos melhores e mais prestigiados momentos da cidade. E hoje, esta noite, é um deles, né Gasparotto? Só olhar o teatro, o teatro está repleto, gente. Bom, são 15 anos do Expresso do Oriente, e o Gelson e a Lenira estão lançando o tapete Trama de Sentidos. O Gasparotto assina um dos capítulos. Três contos do capítulo. Já comecei a ler pelo trabalho da Lenira, todos são muito bons, mas pelo trabalho da Lenira, que fala sobre Freud. Freud, os tapetes, as antiguidades de Freud. É muito interessante, descontada a minha participação, mas o livro é muito interessante, muito atraente, e fala sobre aquilo, que é uma das maiores tradições na arte de viver, que é o tapete. Porque cobriu o chão, botou a cortina na casa tapestida. Tu tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom te ver, um abraço. É sempre um prazer encontrar o meu prezado Cláudio Zaffari, esta noite, aqui na tua casa, no Bourbon Country. Bom te encontrar, Cláudio. Bom, bom estar aqui nesse ambiente, que tem servido para tantos eventos importantes, como esse, que o Gelso, sem dúvida é um vencedor na sua especialidade, que ele também conhece, tanto gosta de trabalhar, que são as tapeçarias e os materiais que ele traz do mundo todo. Tu tá bem, Cláudio? Bem, muito serviço, muitos desafios que estão chegando, mas são os desafios e as oportunidades que muitas vezes nos levam em frente. Bem, é com satisfação que eu converso agora com o meu prezado Jacob Klintovitz, que é um, olha, um dos maiores críticos de arte da atualidade no Brasil. Um jeito reconhecido, radicado em São Paulo há quase quatro décadas, gaúcho, né? E que veio prestigiar esse evento do Gelson e da Lenira, 15 anos de Expresso do Oriente, e que abrilhanta o livro que nasce dessa comemoração com um capítulo. Bom te ter aqui, Jacob. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá, vamos, reminiscências, Jacob. Como é que tu entraste nesta área da crítica, né, de arte, e que te fez hoje ser esse nome reconhecido que tu és? Olha, eu tenho a impressão que eu nunca entrei, que eu nasci desse jeito, eu só me descobri. Porque a vida inteira eu fui uma pessoa capaz de observar, de decodificar, de organizar o pensamento, de explicar as coisas. Então era natural que, de alguma maneira, eu explicasse o mundo visual. Também a literatura, eu cada vez falo mais de literatura, porque eu sou uma pessoa que articula uma maneira de ver o mundo.